Júnior Araújo critica a gestão de Zé Aldemir. Pouco ou nada tem-se a se comemorar nos 160 anos de Cajazeiras quanto à administração municipal. Que nós percebemos aqui, se você tirar as obras que estão sendo executadas com investimentos do governo do estado da Paraíba, se você tirar as obras que são executadas aqui com emendas pontuais de parlamentares federais, de senadores, de deputados, você vai ver que a cidade de Cajazeiras não tem qualquer capacidade de investimentos com recursos próprios. Isso mostra justamente uma característica muito forte de ingerência, de incompetência, de má gestão. Então eu acho que isso é o que a cidade de Cajazeiras tem que se concentrar. Tem que fazer uma reflexão para saber de que é importante a alternância de poder, para saber que é importante. Quanto mais a gente tiver opções de escolhas para o ano que vem, melhor para o eleitor, que terá vários nomes para que possa escolher aquele que venha reunir os melhores requisitos quanto a representar e administrar os destinos de nossas terras. Lamentavelmente também, como eu disse, apenas faltando 48 horas para se iniciar os festejos pela segunda vez, é bom que se diga, porque o evento que já tinha sido adiado lá no mês de junho, sob o argumento para correr de concorrência de bandas, de preços de bandas, de preços de estruturas, quando chegamos na data, o comércio se organizou, empresários se organizaram na aquisição, no investimento de estoques, de roupas, de calçados, lanchonetes, bares, restaurantes. Quando se preparava para que pudesse ter um plus a mais nessa movimentação no nosso comércio, infelizmente tivemos o cancelamento, faltando um pouco mais de 48 horas. Mas graças à força do Cajazeirense, graças à força e à iniciativa dos músicos, da classe empresarial, de segmentos da política, porque nós também tivemos, sabendo a importância do que representa, não só no ponto de vista da cultura, mas também na economia da nossa cidade, demos a nossa contribuição ao lado dos empresários, que todo mundo doou como podia, e foi feito um grande evento. Então vai aqui o meu reconhecimento, inclusive na Assembleia Legislativa, nós estamos apresentando um voto de aplauso para os músicos da Prata da Casa, os músicos cajazeirense, que espontaneamente, e abrindo mão dos seus cachês, fizeram esse grande evento na nossa cidade. Obrigado.